A atriz Bruna Marquezine cresceu atuando nas novelas, mas até hoje, nunca havia feito uma vilã em sua carreira. No entanto, aos 22 anos, ela foi convidada para interpretar a malvada princesa Catarina em Deus Salve o Rei, próxima novela das 7 da Globo, e revela o motivo. Cheguei a dividir com meus diretores que quase não me sentia capaz a dar vida a Catarina, porque é muito difícil para mim, mas acredito que veio na hora certa. Como acredito muito em Deus, na palavra diz que ele dá uma cruz do tamanho que a gente consegue carregar, então, se fui abençoada com esse papel, contou. Vou me dedicar, e me entregar ao máximo, disse ao Jornal Extra. Ela veio numa hora especial da minha carreira, estou mais madura como jovem mulher e num momento que estou com muita sede de trabalhar. Nunca pensei que fosse tão difícil fazer a vilã, mas tenho uma sensação de conquista ao final de cada dia de trabalho, afirma. É exaustivo porque é uma história de época, e a Catarina não é um pouco malvada, ela é malvada de verdade, o que me exige uma energia e entrega muito grande, completa. Vale lembrar que Bruna Marquezine é cristã e frequentava células da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Ansiosos por essa estreia da novela? Inscreva-se em nosso canal para receber novas informações. A3 Bruna Marquezine.